Olá turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma aula de Educação Física. Nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar um pouquinho da nossa coordenação motora, do nosso equilíbrio, da nossa flexibilidade, velocidade e força, entre outras coisas também. Bem, então antes de começar a nossa aula, eu peço para que vocês peguem a garrafinha de água de vocês, uma toalhinha para se secar, porque hoje a nossa aula vai ser puxada. Então eu vou deixar agora aqui no tempinho para vocês, tá? Irem pegar a garrafinha de água de vocês e aí voltar para a gente iniciarmos a nossa aula, tá bom? Então vamos lá! E aí, voltaram? Agora sim, antes de iniciarmos a nossa aula, como eu sempre falei, a gente primeiro vai alongar o nosso corpo, tá certo? Então vamos lá! Perninhas abertas, mão na cintura, vamos girar o nosso pescoço, ó! Isso! Por outro lado Muito bem! Agora vamos com o nosso ombro para trás, ó! Coisa boa! Agora abriu, ó lá em cima! Isso! Sentindo o contrário Sentindo o contrário Muito bem! Ainda com a mão na cintura agora, perna aberta, a gente vai... Aquele famoso, ó! Isso! Soco O estilo está aqui todo se instalando Voltou Devagar, não precisa pressa Parou! Vamos lá agora para o nosso próximo, que é as nossas mãos Ó, faz esse movimento Muito bem! Expulsa! Para fora Isso! E vai, ó! Dá aquela espreguiçada boa! Um lado E para o outro Foram! Muito bem! Muito bem! Agora a gente vai, como se a gente fosse sentar Segura um pouquinho Isso! Agora a gente vai dar uma corridinha Frente e volta, tá? Agora nós iremos fazer aquela nossa corrida básica Aqui o meu espaço é pequeno Mas aí você pode fazer uma certa distância maior, tá bom? Então a gente vai iniciar A gente vai e volta Você pode colocar objetos para delimitar o espaço, tá certo? Então você ir e voltar Vamos lá! Vamos lá! Depois da corrida, a gente vai para um lado e para o outro Música Como? Ó. Parou em uma perna só. Fez a mesma coisa? Em outra. Uma. Outra. Entenderam? Movimento. É isso aí. Agora nós iremos fazer uma corrida com salto. Tá bom? Como funciona? Posição parada. Você vai dar um salto para frente e vai voltar correndo. Tá bom? Com muito cuidado, é claro. Tá? Então vamos lá, ó. Muito cuidado na hora de realizar essa atividade, tá? E a nossa última atividade será a prancha. Vocês conhecem? Não? Iremos precisar de uma toalhinha, um pano qualquer, tá? Então você vai lá, coloca essa toalha, esse pano no chão. Dobradinho. Você vai apoiar os cotovelos, tá? No pano aqui, pra não machucar. E a gente vai fazer a nossa prancha, que é assim, ó. Então pessoal, cansei, ó. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam, é claro. Porque para esse momento que estamos vivendo, esse período difícil de isolamento, é claro que os exercícios físicos, as atividades físicas, são essenciais para nós humanos, seres humanos, né? E fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.